TV CBT o Top Informa, próxima parada, sua telinha. CBT o Top TV Informes, next stop your screen. CBT o Top TV Informe, next stop your screen. CBT o Top TV Informe, next stop your screen. CBT o Top TV Informe, next stop your screen. CBT o Top TV Informe, next stop your screen. Obrigado. Obrigado.